Fala aí meus amores e vocês, eu sou Leita Ruiz, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje é o seguinte, hoje eu quero o dia de rolê, tá ligado? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai jogar um beat, jogar um beat role, ah tá ligado, mano, mano, eu tô junto, eu tô virando um jogador, ai meu Deus do céu Então vamos, que eu já quero ir, bora jogar um beat, um futebol e mais E é isso, ouvir uma musiquinha tranquila, calma, 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 calma Chora, eu quero falar com você, muito sério Eu tô até com medo, né? Eu tô até com medo O banheiro? Tá, na Júlia, o que você quer comigo dentro do banheiro, cara? Que foda! Então a gente vai pegar o celular aqui, a gente vai entrar aqui no ar, e assim, é o seguinte, a gente vai jogar beat, certo? Certo, aham O beat precisa de coisa da pessoa, isso é verdade? Isso é isso, então o que eu pensei? O que você pensou? Eu tenho até medo das coisas da na Júlia, de verdade mesmo O que você pensou? Fala pra mim, fala Tá bom, mas você vem? Eu vou Então tá bom, tchau, beijo, nego O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Ana Júlia? Fala, por que você me chamou ele? Por que você me chamou ele? Porque eu quero te dar uns beijinhos negras Mentira Mentira Não, Ana Júlia, não posso, não posso, assim, não posso, assim, não posso, assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Ai, meu Deus, eu tô sem, Ana Júlia, não, eu tô com vini Ai, nega Eu tô com vini, Ana Júlia Ai, tá bom, depois vocês resolvem Eu tô sem vini, tá bom, eu já tenho vini, né, Zé? Tá bom, mas você quer ver o vini que vocês têm? Ah Duas ou três meninas Aqui E eu Que que é isso aqui? Que que é isso? Nem tá focando Olha isso aqui, tem uma Uma garota que no caso era a coisa Esqueci o nome dela, mas enfim, você viu, né? Eu quero ver esse vídeo depois, né, Zé? Eu não quero fazer coisa errada, velho Olha aqui, que isso aqui que eu vi, o título? Olha aqui Quando eu penso que já vi de tudo, me deparo com isso Um pedido de namoro, um bagulacinho Será que aqui já me inaugurou? Ah, mas você não é, né? É, eu que não fui, né? Mas enfim, pra chamar esse meme mesmo Você ama, eu já chamei, meu filho Ai, Ana Júlia, puta, que pariu, velho Você quer que eu tô com um beijinho nele? É isso que eu pedi? Você se resolve, mas eu quero Um beijo Ai, meu Deus do céu Eu posso falar por aqui, ó? Posso Olha aqui, mais, cadê, né? Por quê? Oi, Diego Amigão Amigão Sim Ô, Nourinho Seguinte A gente quer trazer uma pessoa aqui Na verdade, eu não queria Só que a Ana Júlia Já chamou E quem que é essa pessoa? Você gosta muito desse pessoal É um amigo nosso Não, amigo da Ana Júlia O Henrique? O Henrique é o meu melhor amigo, pô Mentira! Falemos essa Ana Júlia, você tá me metendo, velho Eu falei na casa aqui do Rian Você acha que ele reconheceu o porquê? É verdade, né? Você é muito espertinho Estou de olho em você Você vai fazer um sonho Mas ele é legal Não, é o seguinte Ela já que eu fico com ele Eu não vou ficar com ele Ah, por que não? Por que não? Ele foi o cara Não, mas quando conhece ele Você vai gostar dele Não, mas eu não conhece ele Não vou ficar com ele E também tem o Vinicius Ela não tá entendendo que tem o Vinicius Não, não esquece Ele é de crush lá no canal Esquece, esquece Tá, esse é o meu de agro Ele é agro? Ele é agro Meu Deus do céu Na verdade ele é agro e playboy Então o que você quiser Ele é o mesmo que ele Vai chovelado, então Ele pode chovelado? Pode ser também Tá brincando, tá brincando Mano, tá, muito bom Vamos esperar ele chegar, então Vai ver Olha onde meus amigos estão me metendo Eu só tô pensando no bambinho, cara Eu tô ferrado agora com isso Relaxa aí, bebê Relaxar? Certeza? Deixa eu ver as coisas que você tá postando Não, eu vi Mas deixa eu ver de novo, vai Entra aqui, entra aqui Ó, gente Olha essa também Que parece que eu não pedi de novo Não parece? Exatamente Então, não sei Eu tô com medo de clicar nesse vídeo Não ver coisa que eu não quero Então nem vou clicar Então nem vou ver Nem vou ver Mas enfim, vamos esperar Esse tal de Henrique Chegar aqui pra Nega, ele é Sabe quem que é ele? A Alice já viu ele Eu já vi ele Nega Eu lá que foi nessa casa Ajudando mais naquele dia Ah, é esse que eu tava xingando? Nossa, velho Eu tô xingando o menino A gente vai chamar ele Muito ele, muito ele Mas tá bom Mas tá bom Vamos esperar ele chegar? Tá, então vamos É, galera Estamos aqui vendo um filmezinho aqui agora E nada desse menino chegar Nada de Índia A portaria acabou de me mandar mensagem Que ele tá descendo Tá descendo? Tá descendo na boquinha da galera Mas enfim, ó Estamos aqui vendo um filme Que filme que é esse? Eu não tô entendendo nada desse filme Esse filme tem que ter muita inteligência pra assistir É mesmo De policial, coisa que você não tem É, então Só tem uma grubã E agora? Mestiço Ele é mestiço Gente É mestiço Mestiço É Metade agro Metade playboy E vamos esperar Chegou 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 Calma, né, Júlia Calma, né, Júlia Calma, calma, calma Calma, calma Eu tô plena, eu tô plena, eu tô plena Tá, calma, tá, calma Oi Oi Oi, Ana Tudo bem? Eu conheço minha casa, né Oi, Letícia Oi Olha seu carro Não tem carro, né Mas você falou que ele Eu falei que ele vinha de carro, né Olha quem tá me ligando Quem tá te ligando Olha quem tá me mandando mensagem Eu adoro O que ele quer agora? E aí, vamos jogar um bicho de tênis? Não Não Vamos assistir um filme Um filme É, o que é E melhor, lá no meu quarto Nossa Ah, eu tô condicionado, né Nossa, pipoquinha ainda Pipoquinha Nossa O problema é esse Mas você tem coisa que você pode fazer Tipo, jogar bicho de tênis Não tem bicho de tênis mais Não tem bicho de tênis Não tem bicho de tênis? Não tem bicho de tênis Não tem bicho de tênis? Não sei Na verdade, tipo, o plano realmente era o bicho de tênis Mas já choveu Só que mudou os planos Porque choveu Acabou com a nossa brisa Aí a brisa foi acabada Agora é outros planos Tô brincando Não é esse plano não Não, tô vendo aqui não Nossa, que amig Ana Júlia tá achando Nossa, gente Não tá bom, né, amigão Tá lá de você Tá só da de cima Tá só da de cima Ai, melhor dos amigos, né Ai, tá ligado Tá de par Ai, tá ligado Não, não Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Vocês já precisam de meu quarto Tô brincando Eu e quem? Nosso quarto? Na verdade, você já conhece Eu já conheço Eu também já conheço Tá bom, amor? Não, não Vem aqui, eu tô te puxando Pode ser vindo lá Pode ser vindo lá Vem aqui O que é que você vai me ensinar aqui? Júlia, eu não sei se eu tô preparada pra dar uns beijos Eu preciso dar uns beijos agora, né? Tem que ser difícil Eu não sou difícil, pô Eu não quero te beijar agora, não Tá bom Vamos, vamos Ai, meu Deus do céu, meu Aonde que eu tô me metendo Eu não julga Vem aqui, vem aqui, vem aqui Me julga Será que eu te pego? Nossa, vamos ver lá em cima Eu tô pensando em vir Tá, mas vamos ver lá em cima Não precisa disso É a primeira vez que você se vê assim Mais ou menos E aí, vamos Tá lindo Pode acontecer Vamos lá Então vamos Tá, mas vamos Ai, meu Deus do céu 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 Ai, vai, calma Eu não sei correr na escada preta Ai, meu Deus do céu Eu não estou correndo na escada preta Eu acho que a escada não Eu não estou correndo na escada preta Vai, vai Olá Olá Olá, tudo bem? Tudo bem? Amigão Olha, as quartas boas, né? É Por que você vai me achar? Tem um novo chá, boa coisa Por que? Não sei também Você vai me achar E agora tem outro chá Ai, ai, com o nego Nossa, nego Puta que pariu, nego O que foi? O que foi? O que você está falando? Ô, Ana Júlia Abre Ah, não Eu não estou pensando Você trancou a porta, velho Ai, meu Deus do céu Abre a porta, velho Abre a porta, velho Abre a porta, velho Abre a porta, velho Abre a porta, velho